É preciso amor pra poder pensar É preciso paz e amor resolvi O plenário da casa ficou repleto de música, carinho e reconhecimento Reconhecimento a todos os profissionais que fazem parte do quadro de taquígrafos da Assembleia Legislativa da Bahia Entre eles estava a Dona Maria, que completa 90 anos ainda este mês E por ter trabalhado na casa durante 22 anos, lembrou dos bons momentos que teve por aqui Me sinto muito bem, muito feliz, muito agraciada Fui estar aqui por 20 e tantos anos e me senti maravilhosamente bem Esta é a primeira vez que a Assembleia Legislativa da Bahia presta homenagem aos taquígrafos Proposta pelo deputado Luciano Simões Filho Que na ocasião ressaltou a importância do parlamento e também desses profissionais A gente está na luta pela regulamentação da profissão lá em Brasília Acompanhando os projetos de lei E ver a importância de uma profissão tão antiga e tão importante no uso da democracia Sem elas e eles, os profissionais da taquigrafia, não existia memória Não existia o que acontecia, todos os debates, todas as conclusões das discussões nos parlamentos Seja municipal ou estadual Lembrando também que a taquigrafia é fundamental também no Tribunal de Justiça, no TRE e nos tribunais de contas A taquigrafia foi oficialmente reconhecida no Brasil em 3 de maio de 1823 Durante a primeira constituinte nacional por José Bonifácio de Andrada e Silva A pedido de Dom Pedro I A taquigrafia vem desde os períodos romanos Chega ao Brasil em um período imperial E até hoje nós estamos aí trabalhando Por quê? Porque a parte presidencial do taquígrafo é importante A presença do taquígrafo em plenário, tanto no judiciário como no legislativo Porque ele resiste pessoalmente com a coisa momentânea que está acontecendo dentro do parlamento, dentro do judiciário Se faltar energia Nós estamos aqui dando entrevista, de repente a câmara pifa Aí você vai ter que fazer uma nova matéria Já no taquígrafo não Se acontecer qualquer falha aqui Nós estamos fazendo o apanhamento presencial No punho, entre o bloco e a caneta ou o lápis E estamos registrando o que acontece no dia a dia Isso vai para a história Aqui na Assembleia atualmente são 23 profissionais Que compõem o quadro de taquígrafos Lucy ainda faz parte desse cenário E está por aqui há 22 anos Pelo tempo de serviço na casa Ficou emocionada com a homenagem É a primeira vez Que nós temos o prazer De comemorar esta data A taquigrafia realmente é uma linguagem lindíssima Nos deixa assim empolgados Tanto que muitas colegas Advogadas, economistas Largaram a profissão para se dedicar à taquigrafia Tem que existir muito amor Muita perseverança Para nós é uma emoção muito grande Porque no parlamento baiano Essa é a primeira vez que acontece Essa sessão especial Em homenagem ao dia do taquígrafo Nós agradecemos muito ao deputado Luciano Simões Filho E ao nosso presidente Ângelo Coronel Por este momento O dia 3 de maio é uma data especial Não apenas para os taquígrafos E para o parlamento Mas também para o presidente da casa O deputado estadual Ângelo Coronel Que foi surpreendido Durante a solenidade Por estar completando 59 anos de idade Uma pessoa especial Um companheiro, um amigo Um paisão, um avôzão Não tenho palavras É só emoção que eu sinto por ele E muito amor Os ensinamentos que ele passa para mim É o que eu tento passar Adiante dos meus filhos Durante a sessão Amigos, familiares e servidores da casa Exibiram um vídeo Com depoimentos dos funcionários Que eu acompanho Desde o início da carreira política O deputado Ângelo Coronel Foi homenageado também Pela mulher, Eleusa Coronel Que cantou junto com ele Canções que marcaram Os 39 anos de união Muito emocionante Eu acho que ele gostou bem da surpresa E foi surpresa mesmo Ninguém falou nada Feliz aniversário Coronel Muita saúde e sorte Muito tudo de bom E nunca, nunca, nunca esqueça Nós te amamos Eu te amo Desde sempre e para sempre A vida é feita de emoções A gente que não tem elas no coração Tem a certeza que não vive Ajeta E graças a Deus Eu não costumo ser emotivo Mas confesso a vocês Que transbordou Eu vou te dar o mesmo Agora... Eu vou te dar o mesmo Deu ser